Minha mãe Algum amor somente Quando ando nas ruas Fico só namorando E olhando pra toda a gente Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Meu amor se zangou de ciúme Chorou, não quer ficar mais ao meu lado E hoje eu sigo sozinha Sempre no meu caminho Solta e apaixonada Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Minha mãe me falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e disse Meu bem, você quer entrar na minha Acontece, porém, que eu não sei me entregar Algum amor somente Algum amor somente Quando ando nas ruas Fico só namorando E olhando pra toda a gente Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Meu amor se zangou de ciúme Chorou, não quer ficar mais ao meu lado E hoje eu sigo sozinha Sempre no meu caminho Solta e apaixonada Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Coração ligado Beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Beat acelerado Coração ligado